Música Salve galera, sejam bem vindos de volta a Transport Fever já fiquei aí uns dias sem postar, eu tive que desbloquear um monte de dinossauro no Jurassic World Evolution que me tomou muito tempo mas estamos de volta aí e vou ver se eu volto a postar Transport Fever pelo menos uma vez por dia e no episódio passado a gente terminou devendo aqui o aeroporto de Belém modernizar, eu tinha descoberto que ele cabe aqui nessa área então a gente vai construir o novo vou transferir os voos do antigo para o novo e vou deletar o velho então vamos começar para não perder tempo porque o tempo passa muito rápido aqui nesse jogo então eu estou aqui com um aeroporto já do modelo novo peraí, peraí esse aeroporto ele é pesado ele dá um certo lag vamos lá agora foi mais perto possível da cidade acho que aqui está bom aqui está legal ficou numa esquina ficou perfeito então está aqui olha aí a pista da zona olha aí maior pinta já de aeroporto poderoso está aqui acho que já inclusive não, aqui é o terminal de passageiros eu acho deixa eu ver tá, é o terminal de passageiros aqui então a gente tem que botar aquele pontozinho de ônibus vamos lá fazer isso passageiros aqui vamos botar esse ponto de ônibus aqui aí vamos lá nos ônibus de Belém Belém e vamos adicionar esse ponto novo agora todos os ônibus de Belém vão passar aqui agora a gente tem que transferir os voos daqui e olha de gente que já tem aqui usando o AirSamp para Belém vamos lá vamos adicionar esse aeroporto aqui ué, por que que não aparece o emblema bem, adicionamos e vamos eliminar aqui o Valdecans pronto, não deu erro no Valdecans vamos lá Fortaleza Airlines vamos adicionar o Belém e vamos tirar o Valdecans e já saiu de lá é perfeito esse jogo é é impressionante essa essa inteligência essa facilidade é assim complexo e simples ao mesmo tempo então ó, Rio Belém vamos lá vamos pegar o Rio Belém vamos adicionar o aeroporto novo e vamos tirar o Valdecans e só sobrou o Salvador Belém a gente faz a mesma coisa tiro o Valdecans e pronto não tem mais nenhum avião esse aqui é o último que vai é o último é o Salvador ele vai decolar e nunca mais vai voltar para esse aeroporto a gente vai poder vender e a cidade vai poder crescer e ocupar essa área é o aeroporto velho sendo desfeito para dar lugar ao aeroporto novo eu acho que eu vou aproveitar que eu já estou em Belém e vou ficar aqui em Belém mesmo dando um tapa modernizando aqui essa cidade que é grande vamos só esperar ele decolar vamos dar uma olhadinha 737 acelerou já está meio detonada a pintura dele vamos fazer o substituição vou substituir ele pelo esse 757 beleza agora vamos deletar esse aeroporto pronto nos livramos do aeroporto vou aproveitar que ficou esse espacinho aqui vamos puxar aqui uma uma rua para cá não não precisa demoler a casa não pronto pronto agora fizemos essa estrada nova em Belém olha já pousou o primeiro avião deu certo o que a gente fez já está funcionando inclusive é um avião que já está morrendo de velho vamos trocar logo ele replacements vamos mandar substituir aqui pelo esse airbus aqui botar na cor preta pronto já está trocado já está no modelo novo olha aí ele que bonito está vindo mais um já o aeroporto já está funcionando totalmente aí que bonito que ficou vamos ver se pousando aqui se ele está direitinho ou se tem que trocar também é esse aqui também tem que trocar botar nas cores aqui de fortaleza e vamos ver como é que ele vai ficar você vê que o aeroporto é movimentado ele já acabou de mexer nele e já pousaram dois aviões já é bem rápido que esses aviões chegam olha esse aqui já está partindo não tem muita perda de tempo olha a decolagem e já foi então beleza está tudo ok vamos só ver como é que ele ficou e aí vamos dar um tapinha lá em Belém ver como é que as coisas ficam estou vendo que tem um ponto de ônibus extremamente lotado a gente precisa modernizar a frota de ônibus impressionantemente lotado olha o novo avião fortaleza bem bonito lá vai ele vamos deixar ele partir olha aqui esse ponto de ônibus cara então vamos lá Belém buzz a gente tem que reforçar muito agora essa frota de ônibus muito cadê olha esse treco aqui ficou esquisito cara ele não tem ligação com quase nada estou quase demolindo essa eu acho que vou fazer isso é uma pena demolir mas está pedindo né ligar com essa pronto olha aí agora faz sentido dar uma arejada aqui na cidade ela respira tá cadê a garagem vamos lá garagem vamos comprar um ônibus novo botar nas cores de Belém comprei mais cinco ônibus hein Belém bus tá aí olha os ônibus aqui saindo se revezaram uns foram para a direita outros foram para a esquerda já tem um modelo ainda antigo eu vou mandar trocar quando ficar velho não é trocar instantaneamente que eu gosto também desse ônibus eu quero ver dele rodando por aí então vamos aqui escolher escolher o modelo ok dá on mas não dá o replace now aí quando aquele ônibus ficar caindo aos pedaços ele vai trocar então está aqui o trem também está aqui já mexemos no ônibus tiramos o aeroporto fizemos essa rodovia o ponto de ônibus também já está funcionando acho que eu vou comprar mais um avião para para botar jogar lá para o Rio Grande do Sul ou para o Acre é tem aeroporto lá no Acre vou jogar lá para o Acre qual o menor dos aviões é esse aqui então vou botar na cor aqui de Belém comprei selecionar a linha nova linha avião Belém Rio Branco a gente clica aqui e clica vamos lá no Acre também tem aeroporto moderno Acre o Acre também tem um aeroporto igual agora eu vou mudar o nome do aeroporto de Belém para o nome do aeroporto que ele tem na vida real que é o Valdecans olha aí que lindo KLM olha o novo avião aqui também ficou lindo é o Valdecans e olha o KLM aqui decolando e foi decolou a gente podia botar bom de Belém ou fazer um trenzinho que ligue o aeroporto alguma coisa deixa eu ver como é que está de bonde vou botar aquela garagem de bonde dessa daqui aproveitar essa área aqui da cidade que está meio vazia vamos ver se ainda tem bonde disponível para comprar tem inclusive tem moderna 30 passageiros vou comprar está comprado mas antes a gente tem que preparar as ruas de Belém então vamos fazer isso é vamos aqui o trajeto tem que passar lá no nesse terminal aí depois tem que passar aqui vou fechar isso aqui está atrapalhando vamos fazer ele passar aqui também na na rodoviária tem que passar aqui nesse ponto por ver das dúvidas vou fazer aqui vou fazer aqui vou ligar também essa estrada enorme aqui Belém eu sei que tem mais de uma rodoviária olha aqui vamos botar aqui para dentro da rodoviária para dentro dela também aqui é de passageiros mas aqui já passa pegar essa rua aqui só para não dar problema só por ver das dúvidas vou deixar já todas essas feitas ok fiz também aqui esse trajeto isso aqui deixa eu ver se eles já estão com o trilho e eletricidade já já está os cabos então vamos mexer agora só nos pontos de ônibus para eles serem mistos vamos fazer aqui elétrico já tem plataforma vamos aumentar aumentei agora tem mais plataformas está virando uma rodoviária grande então essa está pronta para receber esse aqui também acho que já está pronto já para receber também o ponto de ônibus também já estão com o ícone dos dois cadê aquele que ficava no aeroporto antigo está aqui já está pronto eu acho também e esse aqui esse aqui não está pronto não agora está pronto agora vamos na garagem de Belém onde a gente comprou o nosso bonde que é aqui vamos selecionar a linha que vai se chamar Belém bonde e agora é só adicionar aqui os pontos então ele vai sair daqui dessa garagem vai passar primeiro aqui depois vai passar no aeroporto depois do aeroporto ele vai dar uma passadinha aqui depois vai passar aqui depois vai passar aqui e aí volta a fazer aqui não precisa então beleza já está funcionando cadê o bonde cadê o bonde está aqui o bonde já aí que bonito ele agora está com o sistema de transporte bem evoluído aí Belém isso aqui isso aqui já não é mais nem bonde esse já é aquele VLT veículo leve sobre trilhos já tem cara moderna já bem moderno vamos ver como é que ele entra aqui na na estação entrou beleza sem problema temos uns veículos velhos aqui vamos ter que trocar Belo Horizonte Campinas tudo isso envelheceu junto então vamos começar por Campinas é ônibus Campinas já foi Belo Horizonte também é ônibus vamos trocar resolvido esse problema e é isso aí galera vai dar 20 minutos já de vídeo então olha aí o avião da KLM de novo já chegou de volta já muito rápido já tem avião saindo e é isso hoje foi o dia de Belém próximo episódio eu vou modernizar um outro aeroporto e aí a gente vai aproveitar essa cidade que a gente modernizou o aeroporto e vamos modernizar a cidade todinha que nem a gente fez agora aqui com Belém e quem sabe a sua cidade pode ser a próxima então deixem o like aí um abraço e até a próxima valeu galera fui